Os últimos finais de semana foram os mais quentes de todos os tempos. Isso depois dos recordes de calor, onde os termômetros subiram mais uma vez em muitas cidades do Brasil. Principalmente para quem não tem muitas opções e quer economizar, ficar em casa durante os finais de semana, por exemplo, tem sido frequente ou mesmo na hora de dormir ou descansar, o incômodo por causa do calor. E o ar-condicionado te dá uma qualidade de vida muito melhor. Mas aí com a energia cada vez mais cara, não restam muitas opções. Ou você investe em energia solar, o que também é caro, embora para quem acompanha o canal JMS já viu diversos vídeos com essa conta aqui, e também já viu que vale muito a pena instalar energia solar, ou você controla o uso do ar-condicionado. Para isso, para não gastar muita energia elétrica. E é aí que surgem as dúvidas. Como, por exemplo, ligar e desligar o ar-condicionado. Gasta muita energia? Gasta mais energia do que deixar ele ligado por algumas horas seguidas? Aliás, essa é uma das maiores dúvidas em relação à economia de energia para quem tem ar-condicionado. Ligar e desligar o aparelho. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque cada pessoa tem hábitos diferentes. Uns desligam o aparelho de ar-condicionado quando saem do cômodo, e ligam quando voltam. Outros deixam o ar-condicionado ligado direto. Por exemplo, durante uma pausa para o almoço. Ainda quem desligue o ar quando a temperatura do ambiente fica agradável, e volta a ligá-lo quando ele esquenta de novo. E tudo isso está diretamente relacionado ao consumo ou economia de energia no ar-condicionado. O ideal é que o ar, quando ligado, não esteja quente ao ponto de você suar, porque nesse caso não adiantaria de nada, você estaria jogando dinheiro fora, nem frio demais para incomodar. Porque além de gastar mais energia do que deveria, você ainda irrita as pessoas que estão no ambiente. Bom, o ar deve estar sempre em uma temperatura agradável. Isso para a maior parte das pessoas. Porque sempre vai ter aquele do contra, né? Mas não liga não. Bom, essa de ligar e desligar o ar, termina gastando mais energia do que deveria, sabia? O aparelho de ar-condicionado deve estar desligado apenas quando não estiver em uso. Acontece que o ar-condicionado funciona com mais eficiência quando está em velocidade máxima, e já preencheu o ambiente de ar. O ar também tem uma melhor capacidade de desumificar o ambiente. Se você for deixar o ambiente, por exemplo, por várias horas, claro, a orientação é desligar o ar-condicionado. Agora, se você for se ausentar por menos de uma hora, por exemplo, durante uma pausa para o almoço, vale muito mais a pena manter o ambiente com o ar ligado. Você termina gastando bem menos energia do que se você desligar e ligar ele 30 minutos depois. Porque ele vai ter que trabalhar novamente e encher todo o ambiente com o ar refrigerado. E isso vai gerar picos de energia. Outra pergunta frequente é quanto gasta por mês um aparelho de ar-condicionado? Esse valor também depende muito da quantidade de kilowatts hora consumida, já que tem diversos modelos com capacidades diferentes. E também vai depender do valor cobrado em kilowatts hora, que é diferente para cada região. Mas vamos usar como exemplo o simulador de uma concessionária brasileira, a Enel. Segundo a empresa, ao utilizar um ar-condicionado split de 9 mil BTUs, com a tecnologia inverter, você sabe que essa tecnologia termina economizando energia, usando esse aparelho por 8 horas ao dia durante 30 dias, você teria um gasto de 160 kilowatts hora ou aproximadamente 140 reais em sua conta de energia. Quer ver outra pergunta clássica, Jeff? E o que gasta mais energia? Um ar-condicionado ou um ventilador? Gente, claro que o ar-condicionado vai gastar mais energia. Mas de acordo com o mesmo simulador, o uso por 8 horas dia durante 30 dias em um ar-condicionado de 9 mil BTUs, inverter, tem um gasto aproximado de 140 reais ao consumir 160 kilowatts hora. Já um ventilador de 150 watts de potência, sendo ligado no mesmo período, vai consumir 36 kilowatts hora. Isso daria uns 33 reais por mês. Então sim, temos o ar-condicionado gastando em média 100 reais a mais por mês na conta de energia. Agora, sabemos que o ar-condicionado tem potências diferentes. Enquanto um ar-condicionado de 9 mil BTUs consome 160 kilowatts mês em média, gerando 140 reais de custo por mês, se ele for de 12 mil BTUs, vai consumir em média 200 kilowatts mês, gastando 165 reais em sua conta de luz. E se nós usarmos um aparelho de 24 mil BTUs, esse consumo vai subir para 420 kilowatts mês, o que vai dar cerca de 350 reais em sua conta de energia. Por isso é importante saber economizar com o ar-condicionado. Nada de ficar ligando e desligando ele várias vezes ao dia. Isso usando 8 horas ao dia. O ar, ele dispara e o consumo, até encher o ambiente de ar refrigerado, aumenta, consequentemente, gastando muito mais energia, se isso for feito várias vezes ao dia. Agora, muita gente ainda confunde bastante, acredita no mito, de que não vale a pena comprar um ar-condicionado inverter. Mas o ar-condicionado inverter, ou dual inverter, é sim mais econômico. Tirando toda a propaganda que se faz em cima desses modelos, um ar-condicionado inverter, ou dual inverter, basicamente, usa uma tecnologia que impede os picos de tensão durante o funcionamento do ar, que são os grandes vilões do gasto de energia no aparelho comum. Assim, aparelhos inverter, por manter o compressor funcionando constantemente, sem grandes oscilações de temperatura, traz uma promessa de economia de no mínimo 30% de energia em relação aos modelos convencionais. Isso é um fato comprovado, sob o qual todos os outros argumentos de que as peças são mais caras e que não vale a pena, termina não sendo verdade. As peças, sim, podem até ser mais caras, mas raramente esses modelos dão problemas. Não, pelo menos, se você escolher um modelo que realmente seja bom, sem querer economizar na hora da compra. A economia que vale a pena é no consumo, ao longo dos anos, desde que você faça a manutenção preventiva, pelo menos anualmente, claro. E, em linhas gerais, um aparelho de ar-condicionado vai gastar muita energia se você não souber a melhor forma de utilizá-lo. Além das tecnologias inverter e dual inverter, pode-se também procurar equipamentos que têm funções que promovem uma economia de energia considerável. Isso quando acionadas, como a função sleep, diminui a potência do aparelho gradualmente até a temperatura ficar agradável na hora de dormir. Existem diversos modelos de ar-condicionados no mercado que têm funções inteligentes, que terminam promovendo uma economia significativa de energia. Isso pode fazer com que sua conta de energia venha bem mais barata, mesmo você usando o ar oito horas por dia durante 30 dias consecutivos. Jeff, mas quais os melhores modelos de ar-condicionado? Nós temos uma planilha aqui no canal onde só entram produtos que realmente valem a pena, que são testados aqui no canal ou que têm configurações excelentes. Essa planilha eu compartilho em todos os vídeos com vocês e está na descrição desse vídeo. Você vai encontrar aqui na planilha uma tabela e dentro da tabela nós temos uma categoria de ar-condicionados. É só você clicar, escolher o ar de acordo com a capacidade em BTUs e comprar sem medo de sites confiáveis e lá você vai encontrar sempre os melhores modelos. Então dá uma olhadinha, a planilha está na descrição do vídeo. Para facilitar, eu vou fixar no primeiro comentário desse vídeo. Aliás, aproveita que você vai encontrar esse comentário fixado e deixe seu comentário também. Me conta se você tem alguma dúvida ainda sobre esse tema. Ah, e claro, para não perder os vídeos com produtos, testes, inclusive em ar-condicionados, você pode se inscrever aqui no canal. É gratuito e assim você não perde os próximos vídeos. Aproveita e segue o canal JTMS nas redes sociais porque nós trazemos vídeos também com dicas rápidas nos vídeos curtos. Assim você não perde nenhum. Se escolhe alguma rede social, é canal JTMS em todas elas. E acessando o canal JTMS.com você encontra análises, dicas e várias outras informações sobre tudo o que acontece no mundo da tecnologia. A gente se vê em todas as redes sociais. Até logo então. Um grande abraço. Tchau, tchau.